Hello and welcome everybody! Meu nome é Vera Moraes, sou formada em jornalismo e tradução de inglês. Tenho especialização em literatura por Harvard e peças teatrais pela King's London College na Inglaterra. Já morei no Canadá e nos Estados Unidos, então eu posso te ajudar tanto no inglês americano quanto no inglês britânico. Vamos conversar um pouquinho e saber o que eu posso fazer por você? Vamos conversar!